Magalhães Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem, magalhães Rojão Traz a senha pro fogão DTT coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Teu deverão Gê, 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 gê 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 Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia lá na roça Tem uma filha na barriga Tem outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tem uma filha na barriga E outra filha pra criar Calango, lango do calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Tem uma filha na barriga E outra filha pra criar Vem magalenha rojão Traz a senha por pulão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chordão Meu dever de verão Vem magalenha rojão Traz a senha por pulão E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de chordão Meu dever de verão Dê, 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 dê Dê, 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 dê Dê, 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 dê Transcrição e Legendas Pedro Negri